A todos e a todas, estamos mais uma vez agora na trilha da Ponte Cascavel, fazendo a volta. Demos uma parada aqui técnica, um descanso, tomar água de coco, alguma coisa. Enfim, estamos agora na última etapa, indo para o Rei da Cochão, que é a parte 2 aqui, na BR-232. Vamos seguir essa trilha mais ou menos meia hora e de lá, retornamos para a escola. É nóis! O que você falou, Jébio? Leandra, fala comigo, Leandra. Você falou formiga. É, eu falei que tu é linda. Não precisa repetir a verdade. É, quando é verdade. E a verdade, você se libertará. Sou, para que isso? Até não se sentar de dedo. Ei, ei, ei! Meu Deus! Eu sou trabalhando na aspetria, hein? Por favor! Puxa! Eu sou doido! Faz de amor! Deixa eu se falar. Vai, vai, vai! Não, 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 não. Não, 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 não. Eu estou aí, gente. Não estou comigo cansado. É nóis! É nóis! Norte Geográfico, Educação e Turismo de Aventura Ah, tá ali, tá ali, aí, a Constelação de Leira E aí, Flávio Milso Brown, é nóis É nóis, aí, meu Aí, mano Falou Mano